Olá, sou o Júlio Campos Flávio, engenheiro civil, e aqui a gente preparou um estacionamento para uma das lojas que tem feito sucesso aqui na nossa cidade, que é a Jaque Cosméticos. Aqui tem a loja, que já existia, eles compraram duas casas, relativamente com 50, 60 anos, nós fizemos a demolição para preparar um belo de um estacionamento para a época de Natal. Então aqui, nós fizemos um concreto aqui na rampa e depois jogamos um pedrisco. As duas casas que existiam aqui, um terreno 10x25, duas casas de 5x25, foram demolidas aí, conforme o nosso, quem quiser ver no YouTube, nós temos o passo a passo da demolição dessa casa. E agora virou aqui o estacionamento, que vai favorecer muito aí os clientes da loja. E o ano que vem, nós vamos fazer um belo de um projeto aqui, ampliando a loja. Então esse estacionamento, ele é provisório, por isso, na verdade, a gente não se preocupou muito com os detalhes, porque por volta aí, provavelmente aí, de março, abril, nós já vamos estar construindo uma ampliação dessa loja. Ok? Se vocês estão gostando, eu estou no playlist do YouTube Juno Capsulado, Engenheiro Empreendedor, playlist obra do Marcos. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!